Já foi num morrer todo dia, Norte ao vivo é uma alegria, Dois canarinhos anotearam. Com picadas de ternura, O casal trocava a chura, De Fernanda e Teixeira Mar. De repente na caia, Ao dentro da portada, As abelhinhas do amor. Surge um caminhão mais baixo, Passando de bem por baixo, Na canarinha e depois. O canarinho apontado, A doão desesperado, Perseguindo o mar sem dor, De boitagem e o boitão, Muitos filhos estão no canto, E o boitão cheio de Deus. No valhão do canarinho, É o primórdio dos cantinhos, De chorar pelo seu bem. Que uma dor foi me apertando, Com meus olhos foi descansando, Sem querer chorei também. Chorei muito e desesperado, Daquela felicidade, Que o destino me chamou. Meu viver é solitário, Tal igual este enganado, Que perdeu o seu amor.